Boa noite, tudo bom? Então, hoje só consegui fazer dois videozinhos pequenininhos pra postar pra vocês, porque aqui em casa hoje foi tenso, nada a ver com a Francisquinha. Vocês sabem que eu tô com uma gatinha bebê, que tá aqui há um mês, e a adaptação tava correndo bem, acreditamos que já estavam adaptados, porque já ficavam todos no mesmo ambiente, brincavam juntos, se lambiam. Só que hoje de manhã, às sete e meia da manhã, nós escutamos um barulho de gato se engalfinhando, nem sei se é assim que fala, e eles brigaram. A bebezinha voou, mas passa bem, não tem nenhum arranhão. E os dois brigaram, acho que por causa dela, porque acho que ela foi comer a comida deles, porque na verdade a gente não viu direito o que aconteceu, né? Então, eu liguei pro veterinário, foi tenso porque a gente tinha que ficar olhando todos eles, um em cada cômodo da casa, não podia deixá-los juntos, e com medo também da mamãe chegar perto do Tel, né? Porque a Leia ficou muito nervosa, e enfim, foi... Isso é comum pra quem tem muito gato, mas foi a primeira vez que aconteceu aqui em casa, quem tiver mais gato aí pode me aconselhar, mas na verdade a veterinária falou que tá tudo bem, amanhã ela vai dar um pulinho aqui de tarde, pra olhar os gatinhos, mas ninguém se machucou, só que a Leia, que é a mais velha, ela tá muito brava, e tá triste, ela tá no canto, só a minha neta que consegue pegá-la, né? Fazer carinho, porque ela tá se escondendo. E o Tom, que é o cinza, né? Que é o bonachão, ele tá bem, tá calmo, e a Gisele tá alheia, né? Continua folgada, deitando no colo da minha mãe, hoje à tarde ela deitou do lado da mamãe, a mamãe tirou um cochilo hoje à tarde, e eu vou postar aqui, tá? Eu quero falar pra vocês dos vídeos que eu tô fazendo, comparem, gente, com os vídeos anteriores, a mamãe tá com uma evolução muito boa, a mamãe tá melhorando o vocabulário, ela tá melhorando a cognição, e o entendimento, você entende os comandos. Eu tava aqui, ainda agora, aqui, fazendo uma live com a Monique Curie, que ela fez um Instagram, e me chamou. E aí, ela me chamou, eu tava no quarto, deitada, então, eu corri e vim pro... pro... pra esse quarto aqui, que é mais tranquilo, né? E eu vim descalça, a mamãe pegou meu tênis e veio atrás e entregou. Minha filha, você tá descalça, gente. Que isso? A minha mãe não fala isso há mais de cinco anos, não me nota, assim, como filha, sabe? Ela me chama de Cláudia, mas se você perguntar, ela sempre me chama de Cláudia, não esqueceu o meu nome, mas se você perguntar, ela fala que eu sou irmã. Talvez até fale se eu perguntar, né? Óbvio, né? Ela não tá curada, ela tá melhorando. E eu nem posso dizer pra vocês que vai ter cura. Mas isso aí, Deus é que sabe, né? Porque se ele quiser, vai ter, né? Então, a minha intenção é fazer esses vídeos pra fazer essas comparações. E quem quiser acompanhar, vir comigo, é bom, é gostoso. A Francisquinha é muito linda, muito fofinha. É interessante, ela é engraçada, ela é bem-humorada. Às vezes, até o mau humor da Francisquinha é bom, porque o mau humor dela não é uma agressão, né? É uma coisa engraçada. Ela cutuca as pessoas com o dedo, ela empurra assim, dá a cotovelada, e puxou a trancinha da menina no mercado e chamou a caixa, disse que a caixa tava com cara de bosta. Pra quem não entendeu, foi isso que ela falou. Então, é isso, gente. Vou postar os únicos dois videozinhos que eu consegui fazer hoje, mas amanhã eu prometo que tem mais, tá bom? E outra coisa, eu vou fazer um vídeo como se fosse o primeiro. Vou me apresentar, vou falar da doença da mamãe, vou falar de que tipo de tratamento que ela já teve, o que ela tá fazendo agora. Esse vídeo, gente, eu quero que todo mundo me ajude a compartilhar, porque eu quero que viralize, porque eu vou falar dos cuidados da evolução da doença e do tratamento, do tratamento novo, tá? Tem o vídeo aí do seu Ivo, que tá viralizado, que foi graças a ele, esse vídeo do seu Ivo, que eu procurei o tratamento alternativo com canabidiol. Então, eu vou fazer esse vídeo amanhã, vou ficar bem bonitinha, bem arrumadinha, pra fazer o vídeo pra viralizar. Combinado? Dá o joinha e até amanhã. Quanto que é? Brinco. Brinco? É. De que cor? Aqui, ó. Esse é de que cor? Três. Esse, mãe, deu pra ela. Deu. Você comeu direitinho, mamãe? Comeu tudo? Comeu. Não vai comer esse restinho aqui, não? Depois. Esse tiquinho aqui. Depois eu dou. Depois você come. Eu arrumo de novo, aí bota comigo a bateria. Tá bom? Tá, né? Não quer comer tudo, não come. Já comeu bastante, né? Esse tarrozinho assim, que é beterraba. Comeu muito, acatou toda a beterraba, né, mãezinha? Né? Agora vai beber água, né? Ou quer suco? Quer suco de goiaba? Eu gosto de goiaba. Oh, ela gosta. Vou pegar pra você, tá? Tava gostosa a comida? Né? Não, tá bom. Então, vou pegar seu suco. Um pouquinho comigo. Tô vendo malhação, vem. Eu sou dessa, gente. Eu vejo malhação. Tá chorando? Não, você ouviu o barulho de chuva? Não, não. Vai deitar aqui do meu ladinho, vai? Vou. Eu tirei. Tirou o sapato? Botou. Tirou, né? É. Isso. Deita aqui do meu lado, vamos conversar. Ó. Hum, tirou, né? É. Esse pezinho aí não tá gelado, não? Tá, não. Você não tá com frio, não? Não. Nem ele. Ele quem? O Tel. Ah, o Tel tá lá na sala vendo televisão. É. Né? E você tá aqui comigo. É. Né? Ela é mais bonita do que ele. Ela é mais bonita? É. Mãe, todos são bonitos, né? É. Mas você é mais bonita de todas. Quem foi que falou que você é linda? Não sei. Eu? Eu. Deve ter sido meu pai. Seu pai te acha linda? Acha. É? E você? Você se acha linda? Não digo nada, nada. Fico calada. É? É. Ele disse que eu ficasse calada, que depois ele ia procurar. É, mamãe? É. Eu acho você linda. E eu sou linda? É. É, você é minha mãe, não vale, né? É. É isso aí. Gente, hoje o dia foi tenso aqui. Maria, mas não foi francisquinha. Eu vou fazer um videozinho e vou contar. Vai ser o primeiro vídeo. É. Né? Porque eu tô pegando os bons momentos dela, mas hoje não deu muito pra mim, não. Porque teve um probleminha aqui. Mas no final deu tudo certo. Olha quem tá dormindo aqui de boinha. É essa bebê, né? É. É nossa bebê. Coisa bonitinha, né? Você gostou dela, mamãe? Gostei. Ela é sua amiguinha? Não. Não? Ela pula e depois vem embora. É, ela pula. Ela pula mesmo. Ela é muito levadinha. É. Tá ficando com soninho? Hoje ela conseguiu tirar um cochilo de tarde aqui do meu lado, gente. É mesmo. Não foi, mamãe? Vai lá. É, agora é novela. O que que houve? Foi aqui, olha. Tá querendo pegar meu tênis? Bota aí no chão, bota. Eu não gosto de tênis em cima da cama, não. Tá bem? Arruma a sua blusa. Eu não tenho. Arruma a sua blusa que você levantou. É. Foi hoje. Agora. Tá tudo certinho? Agora não. Foi. Você já lanchou? Já. Quem te deu o lanche? Foi o sério. Olha pra mim. Para de mexer no meu tênis, mulher. O que é que eu faço? Deixa aí, meu... É muito pequeno. Esse é do Tel, deixa aí. Então ele fica. É, não pode vir um sapato, gente. O que que é isso, hein? Eu acho que ela é parente da Cinderela. Não é, não? É. Hein, mãezinha? Vai aonde? Vou lá pra Dona Irene. Vai pra Dona Irene? É. Então vai. Depois você volta, tá? Pode voltar daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.